Pessoal, vamos falar sobre a Operação Mantiqueira, que foi uma operação feita em 2020 pelo exército, já tem um tempão, mas que só agora que a esquerda descobriu e tá arrancando a calcinha pela cabeça, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por EduCWB, desalienado, e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu, né? O exército tem isso, aliás, as forças armadas todas têm isso, essas operações simuladas, em que você engaja numa simulação de uma luta, de uma batalha, diversos tipos de batalha e coisa e tal, contra diversos cenários de inimigos e coisa e tal. Então isso aqui não tem nada assim do outro mundo, né? Só que o que aconteceu? Olha como é que foi definida essa simulação que aconteceu lá em 2020, tá? Coisa antiga isso, não é coisa recente não. Segundo, o treinamento simulava um combate a uma organização armada clandestina, surgida de uma dissidência do Partido dos Operários, o PO, que recruta e treina militantes do MLT, o Movimento de Luta pela Terra. O inimigo fictício era chamado de Exército de Liberação do Povo Brasiliano, de um país chamado Brasânia, criado a partir de um projeto político de caráter marxista. Caramba, bicho, pronto, o pessoal do PT vestiu a carapuça, imediatamente, prontamente vestiram a carapuça. Conforme indica a reportagem, trechos fariam referência ao Exército de Liberação Nacional da Colômbia, Partido dos Trabalhadores e ao Movimento dos Trabalhadores Roraes Sem Terras. Não, não, olha só, isso aqui está dizendo que a reportagem disse isso. Ou seja, o PT vestiu a carapuça de ser o PO e o MST vestiu a carapuça de ser o MLT, né? Porque ninguém falou nada deles aí. E como eu disse, essas operações são coisas normais, não é como se fosse, ah não, vamos fazer uma operação, pô, isso tem o tempo todo. Enfim, aí fizeram, era o último exercício de um curso para forças especiais, da turma de 40 alunos foram aprovados 17, 17 candidatos teriam sido aprovados, e aí o pessoal da esquerda descobriu esse troço e ficou todo chateadinho, né? Nossa, como pode o Exército fazendo exercício contra grupos armados de esquerda? Que absurdo isso! Por que não, aí se pergunta aqui, por que não treinam uma operação antifascista, não sei o que lá? Bom, e essa é fácil de responder, né? Porque não tem fascista no Brasil, na verdade. Tem meia dúzia de maluco que tem por aí, deve ter, né? Mas de verdade, um movimento fascista não tem. Agora adivinha o que que tem? Movimento marxista, movimento marxista tem de verdade. É, o MST vestiu a carapuça assim, lindo. Se identificou totalmente com o exercício, o PT da mesma forma. Eles são de fato ameaça, eles existem como ameaça de fato. Aliás, eu acho que o Exército devia fazer mais exercícios contra esse tipo de coisa, porque isso é uma ameaça real, na verdade, né? É aquele negócio, o pessoal se entrega rapidinho nessas coisas assim, né? Não tem jeito. Impressionante. Cadê? Qual é o grupo fascista que tem aí de significativo no Brasil? Não tem ninguém, pô. Ninguém se identifica com isso, ninguém faz isso. É lógico, virou só um nome que o pessoal da esquerda gosta de atacar qualquer pessoa como sendo fascista, como sendo alguma coisa desse tipo, né? Como sendo um extremista. Quando não é a verdade, a gente sabe que não tem isso daí, né? Enfim. Muito engraçado, pessoal. É porque o Exército respondeu de forma muito justa que não tem nenhuma conotação político-ideológica nem de nacionalidade. E de fato. Como eu falei, esse exercício é exatamente isso. Você fazer uma situação de combate, de embate, que você vai fazer. Não importa o que tem do outro lado, qual ideologia do outro lado. Se, vamos supor, por hipótese, um dia tiver de fato um movimento fascista no Brasil querendo tomar o poder e não sei o que lá, dá pra usar o exercício militar funcionando do mesmo jeito. É a mesma coisa. Um monte de gente armada, o Exército vai lá e vai tentar pegar os caras. Mas é óbvio que fica muito mais coerente colocar a esquerda nesse papel. Porque é a esquerda que faz isso no Brasil, na América Latina como um todo, né? Como eles bem lembraram, olha só. Aqui do lado, no Exército de Libertação Nacional da Colômbia, já tem esse negócio lá. Tem mesmo o Exército de Libertação Nacional da Colômbia, que é uma guerrilha de esquerda, que quer justamente derrubar o governo e coisa e tal. Então, no final das contas, é isso aí. Faz todo sentido esse tipo de organização, né? E, bom, cabe uma pergunta aqui. Poxa, mas você não é libertário? Você não quer derrubar o governo também e coisa e tal? E, olha só, sim, eu sou contra o governo. Não acho que seja necessário derrubar o governo. O governo vai cair sozinho. Pra que vai ficar derrubando o governo, fazendo revolução? O importante é a gente se preparar e se preparando pra viver o mais afastado de governo possível. Deixa o governo com os problemas dele lá. Ele cai sozinho, não tem problema não. Precisa de fazer frente de libertação, anarcocapitalista, essas coisas? Esquece isso, é besteira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.